Esse aqui é o módulo, são três módulos que a gente vai tentar reproduzir agora, tentar fazer. Ele pode ter essa configuração assim, são três peças juntas, pode ser assim, ou pode ficar assim também. Mais tarde eu vou mostrar tudo direitinho ali, que eu já deixei tudo separado. É um cérebro, isso aqui faz um cérebro. Vamos lá. Papel retangular. Então nós vamos marcar o centro do papel. Marcamos o centro, então vou levar agora a lateral ao centro. Beatriz, estou gravando aqui por favor. Estou gravando. Aqui, marquei aqui essa linha. Está gravando o que? Estou gravando o origami aqui, que estou fazendo. Ah, tá. Para fazer silêncio? Aqui, a princípio. Bom, aí marquei agora as quatro linhas. Bom, o que ocorre? Bom, nesse ponto aqui, a gente vai segurar esse ponto aqui da esquerda e levar esse vértice ao centro. Ficar assim, bem no centro. E vai pegar essa outra ponta e levar ao centro também. Bom, então aqui é o momento, nós temos essas dobras aqui. Para ficar mais claro, vou marcar aqui a dobra. Então, tem uma dobra aqui. Tem uma dobra aqui. Aproximado. Isso vai aparecer melhor no vídeo. Uma dobra aqui. Uma dobra aqui. Bom, eu não vou editar esse vídeo, né? Então, é o que vai ser de primeira. Então, é aqui sim. Desse jeito assim. Então, a gente dobrou. Levou ao centro. Levou ao centro. Fechou. Abriu. Pegou esse ponto aqui e levou ao centro. Assim. E fez a mesma coisa do outro lado. Beleza. E que barulhei meu cachorro andando aí que tem par. Tá? Bom, chegando nesse ponto aqui. O que que a gente vai fazer? Bom, a gente vai querer, no final, terminar dessa forma aqui, dobrando papel. A gente vai dobrar dessa forma aqui. Mas como é que vai ser feito isso? Bom, se a gente reparar aqui, ó. Eu tenho esse ponto aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for levar esse lado pra cá, eu reparo que essa dobra aqui, ó, ele tá ao contrário. Então, olha que vem que vai ser natural, ó. Mas de uma forma mais fácil. Eu venho aqui nessa linha daqui e faço com que ele abaixe. O que que vai acontecer? Naturalmente, aqui nesse ponto, esse lado vem pra cima desse pontinho aqui, ó. Então, esse ponto, esse vértice vai sobre essa linha que aqui está, ó. Nesse ponto aqui. Bem aqui. Tem a linha. E tem essa aqui. Então, o que que vai acontecer, ó. Eu vou girar. Por isso que eu peguei papel de duas cores. Não precisa de duas cores, não. É mais pra contrastar. E vou girando, ó. Aqui nesse ponto. Esse pontinho fica fixo, ó. E vou fazendo com que, ó. Aqui na minha mão esquerda, ele vai descendo. Naturalmente, quando ele for baixar, ele vai fazer uma outra dobra bem aqui, ó. Sobre esta linha. Olha que facilidade. Assim. Então, estou nessa posição. Aí eu venho, marco aqui, ó. Em cima. Marquei em cima, ó. Marquei em cima. E vou baixando. Naturalmente, o outro abaixa também. E fica sobre essa outra. Então, está prontinho, ó. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Ah, mas está confuso e tal. Bom, se quiser desdobrar e dobrar, tudo bem. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Do lado de cá. Aí, o que que a gente faz primeiro aqui, ó. Como essa dobra tem que ficar por cima. Eu vou fazer o que eu falei. Então, eu vou chegar aqui por cima. Ó. Aqui por cima. E vou fazer essa dobra aqui, ó. Que eu falei que ia fazer, não ia. Quando eu vou dobrando, esse lado já quer levantar. Porque, lembra, esse ponto aqui vai encostar nesse pontinho aqui. Aqui dentro. Por baixo. Então, o que que eu faço? Eu dou espaço para ele fazer isso. Ó. Ó. E eu vou baixando. Encosto por lá. E vou baixando. Ó. Vou baixando. O cuidado aqui é chegar bem certinho na linha. Ó. E ele vai baixar certinho ali. Porque ele ganha precisão, né? Ele vai baixar certinho ali. Ó. E vai fechar. E vamos ter isso. Por que eu falei que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de duas formas diferentes. Ah, eu tô confuso. Então, faz de um lado. Ó. Fiz um lado. Fiz um outro. Né? Tá assim. Tá? A gente faz toda essa posição. Aí, eu quero fazer um lado só. Então, tá bom. Fiz um lado. Tá bom. Eu viro. Já tá marcado. Pré-marcado já. Eu desviro tudo. Ó. Desviro tudo aqui. E faço o outro lado que eu quero fazer. Tipo, venho pra cá e marco. Ó. Então, sempre dá certo no final. Porque quando eu for fazer, já fecha aqui, ó. Já tá tudo pré-marcado. Bom. Fechou. Chegando nesse ponto aqui. A gente faz o quê? Dobra no meio. Já estamos terminando já, tá? Aí, fecha aqui no meio. Ó. Eu tenho que ficar de olho aqui, que eu não fico de olho aqui. É isso. Ó. Fechei no meio. Aí, eu fiz a cabaninha aqui assim, ó. Cabaninha feita. Fiz a cabaninha. O que que eu faço? Eu vou igualar esse lado com esse lado aqui. Esse lado com esse. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, nessa linha aqui. Dobro pra trás. Igualei e dobro pra trás de novo. A posição dessa aba, tanto faz, vai depender da dobra que no final depois eu explico. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tenho aqui a linha, dobro pra trás. Foi mal. Tenho aqui a linha, dobro pra trás. E dobro pra trás. Pronto. Já estamos aqui, a meio caminho andado aqui, ó. Já fizemos as duas abas. Essa aba e essa aba. E a cabaninha tá pronta. Nesse ponto aqui, eu vou juntar esse ponto a esse ponto. Vou dobrar o papel ao meio. Então, na parte que tá aberta aqui, com essas aberturas, eu vou levar ao meio. Pronto. Ele vai ficar assim, com uma bandeirinha com as duas perninhas, ó. Uma bandeirinha com as duas perninhas. Beleza. Vou marcar de novo. Eu gosto de marcar bem marcadinho. Eu vou marcar o contrário também. Eu marco de um lado e marco do outro. Mais pra facilitar. Depois faz rapidinho, mas só pra deixar ele bem. Fazendo isso aqui, eu vou levar essa ponta ao centro. Só um minutinho. Deixa eu ajeitar e depois eu volto aqui. Eu vou levar as duas pontas ao centro. Já, já eu mostro. Assim, ó. Leva as duas pontas ao centro. Essa ponta aqui. Esse papel não é muito bom pra essa dobra. Eu fiz só porque ele é colorido. Mas que ele começa a rasgar, o papel é ruim. Mas não posso fazer nada. E aí, como eu fiz pra cá, eu vou fazer pra lá também. Vou fazer tipo uma dobradice. Pra ele ficar bem molinho. Isso aqui é pra agora. É pro papel. Meu papel não é bom. Mas depois não precisa fazer isso não. É mais que vai facilitar a próxima dobra aqui. Aqui nesse ponto, a gente já acabou. Não tem mais. As dobras preliminares já acabaram. Começou a rasgar aqui em cima. Beleza. Agora é que vem a situação assim. Essa peça, dá pra perceber, que são pequenas pirâmides aqui, ó. De quatro lados. Pirâmides de quatro lados, ó. São as piramidezinhas de quatro lados. E tem uma aba aqui e tem uma outra aba que tá escondida aqui. Tá? Uma aba aqui e outra aba aqui. Essas abas são exatamente essas que estão aqui, ó. Então, se eu fizer assim, ó. Eu já tenho a pirâmide. Tá aqui a pirâmide, ó. Tá montada aqui. Uma aba tá aqui. E a outra aba tá aqui, né? Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que esconder essas duas abas. Ou seja, essa abinha aqui e essa aqui, elas estão sobrando. Se elas estão sobrando, eu tenho que botar ela pra dentro. Porque elas estão sobrando aqui, tá? Então, eu vou ter que botar isso aqui lá pra dentro. Então, eu vou marcar aqui, só pra poder ver aqui no vídeo, o que eu vou fazer com elas. Essa que eu tô vendo é essa aqui e essa aqui. Então, as duas abinhas que vão ter que entrar, ó, pra sumir, são essas aqui. E lá embaixo eu tenho uma aba da base da minha pirâmidezinha e minha outra aba. Aqui dentro, ó, o espaço vazio, tá? Espaço vazio, a aba. Então, eu tenho essa aqui que tem de um lado, eu fiz um disco só. Essa aqui do outro lado eu fiz dois riscos, tá? Pra fazer isso, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que colocar isso pra dentro. Como é que eu coloco isso aqui pra dentro? Prendendo lá atrás. Então, essa linha, ela vai entrar. Pra ela entrar, eu vou ter que chegar aqui embaixo, ó, e abrir. Desdobrar isso aqui no fundo, ó. Quando eu desdobro, quando eu desdobro o papel, olha o que que surge aqui, ó. Vai surgir meio que um losango aqui, assim, ó. Ó, isso aqui tá aqui, né? Abinha ali, minha pirâmide. Ó, vai surgir meio que um quadrado aqui, um losango e tal. E, inclusive, essa marquinha que tá lá marcada, ó. Essa marquinha aqui, ó. Para, barão! Ó, então tá aqui, né? Eu vou ter que pegar e colocar isso pra dentro. Lembra disso, né? E quando eu olho desse ângulo aqui, ó, eu vejo que exatamente, ó, essa marquinha que tava aqui, essa marquinha que tava aqui, ela vai só complementar a abertura aqui de baixo, ó. Ó, ó, que é simétrico. Ó, aqui é simétrico. Então, eu vou ter que juntar a esse, esse, a esse aqui. Quando eu junto os dois, ó, esse ponto aqui onde tem essa aba com esse outro ponto aqui, quando eu junto os dois, ó, ele já vai querer fechar. E aqui dentro, tem bem na metade a marcação que eu vou dobrar pra poder encaixar. Bem aqui, ó. Bem aqui nesse meio. Então, eu vou pegar aqui esse primeiro, depois eu posso até repetir. E vou quebrar aqui no meio, ó. Dessa quebradinha aqui, ó. Ele tá aberto, lembra que a gente abriu tudo, ó. Tá aqui abertinho, ó. Tem essa parte central, essa parte central que eu vou quebrar. Quando eu quebro, ó, ele já vai quendo na posição, nessa ponta, ela vai lá pro fundo, ó. E já encaixou. Olha lá, ó. Olha que beleza. Ela já encaixou no fundo aqui, ó. Acabou o problema. Aqui, ó. Já tá um lado da pirâmide pronta. Aqui, ó. E só tá faltando agora esse outro lado. Um já encaixei. Tá encaixado. A aba tá encaixado. Tá encaixadinha aqui. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Simples também, ó. Onde tem a marcaçãozinha que eu falei. Eu deixei aqui marcado, em vermelho. Bota aqui. Aí eu vou ter que fazer o quê? Como aqui tá muito encaixadinho, eu vou tomar cuidado, meu papel é ruim. Pra tentar tirar esse aqui sem rasgar o papel. Eu vou ter que dar só uma ajeitadinha aqui pra poder sacar o papel daqui de dentro. Porque eu tenho que rebater isso pra fora. Então, tá aqui, ó. Tirei o papel, ó. A pontinha, a pontinha lá, ó. A pontinha lá do que tava lá atrás. E trago ela pra cá, pra cima, ó. Quando eu trago ela aqui pra cima, ó. Lá dentro tá encaixado aqui dentro. Tá encaixado. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter, ó. Aqui tá minha aba de um lado, a aba do outro, tá encaixadinha. Agora eu vou inverter isso aqui, porque ela tá pra fora. Ó. Eu quero sumir com essa linha aqui. Eu quero que ela caia aqui dentro, ó. Que ela vá lá no cantinho. Tá? Então o que eu faço, ó. Tá aqui. Como eu falei, né. Vou inverter. Quando eu começo a colocar, ó. E fechar, pra ele poder esconder, ó. Ó. Ele já vai querer. Ele já vai pedir pra quebrar a perninha aqui atrás. Porque ele não consegue fechar sem quebrar. Ó. Eu já tenho que ir quebrando. Ó. Ó. Tô aqui, ó. Ele já começa a pedir assim, ó. Quebra, quebra aqui a perninha. Então eu já vou quebrando pro lado, ó. Ó. Quebrando pro lado. E vou baixando, ó. E isso vai naturalmente pro fundo. Eu vou levar essa ponta pro fundo. Essa ponta aqui, ela vai lá pro fundo. Acabou. Encaixou. Não precisa nem fazer muita força. É um copinho. Ó. Fez o copinho, ó. Acabou. Tá encaixado já. Acabou. É isso aqui, ó. Toda dificuldade. Até aqui. Fez isso aqui. Essa abinha, ela vai variar de acordo com o encaixe na peça lá do cérebro. Ela pode estar pra baixo. Ou ela pode estar pra cima. Isso aqui varia de um lado, um pra cima, um pra baixo, um pra baixo, pra baixo pra cima. Tanto faz isso aqui, essa posição. Então esse aqui é que é o módulo. Quanto ao encaixe, o encaixe é fácil, ó. Eu já deixei até pronto aqui. Como é que ele funciona, ó. Ó. Ele vem aqui assim, ó. Ó o encaixe. Ó. Ele vem aqui. Ó. A peça tá nessa situação. Olha o que eu falei da posição das peças. Ó. Tem duas peças aqui. Aqui tem uma abertura, bem aqui, ó. Quando eu coloco a peça nessa abertura aqui, ó. Pra encostar a base da pirâmide com a base da pirâmide, ela vai pegar e vai dobrar aqui por cima, ó. Pra ficar presa. Ela fica presa assim, ó. Lá por dentro. Então eu já venho conduzindo ela pra essa posição, ó. Ó. Já vou conduzindo, girando ela pra ela cair bem aqui. Quando ela cai aqui, ó. É só dobrar. Ela já tá presa. Acabou. Tá presa aqui dentro. Legal. Já tenho duas peças. Agora eu vou com a terceira peça. Ops. Ops. Com essa terceira peça aqui, ó. Que inclusive, ó. Só pra mostrar. Ela fica assim, ó. Bem, né. Então vamos prender essa peça aqui. Então, é... Eu tenho aqui essa abertura aqui e essa aqui. Então, olha aqui, ó. Essa peça, ela vai ficar aqui por dentro, ó. Vai ficar aqui assim, ó. Vou encaixar ela de tal forma que ela vai entrar aqui e vai ficar assim, ó. Ó. Ela vai ficar assim. Encaixadinha. E depois essa vem aqui e vai encaixar aqui dentro, ó. Vai ficar assim. Então, vamos lá? Vamos encaixar essa aqui dentro. Pra gente complica mais, fica outra coisa, ó. O problema aqui é a posição que eu tô, que me atrapalha demais. Mas foi que eu consegui, foi isso. Ó. Coloquei, ó. Deixo o papel bem retinho pra ele poder girar. Ó, ó, ó. Girei, ó. Girei. Encaixei. Já dobrei o papel. Já tá encaixado. Tem dois encaixos aqui, aqui e aqui. Só que é o seguinte. Se eu não dobrar, ele vai desencaixar. Já tem dois encaixos. Agora, tem que encaixar esse aqui, nesse aqui. O braço já tá doendo, já nessa posição. Tá muito desconfortável. Pra ele ficar aqui assim, ó. Ele vai ficar aqui assim, né. Então, mesma coisa. Deixo isso aqui, é, esticadinho assim, bem plano. Ó, giro. Ó, giro. E acabou. Ó, ó que beleza, ó. Já tá encaixado. Os três tão encaixados. E daí, ó. Eu posso fazer que nem um come-come aqui, ó. Com três. Já tão aqui, ó. Dá pra fazer, ó. Esticar à vontade, ó. Ele fica bem presinho aqui. Né. Ou, eu posso fazer o contrário. Ele fica assim, ó. Ele fica pra fora, assim, ó. Ó o fundo. Ou ele fica pra fora. Ou ele fica pra dentro. Tipo come-come. Aí, ó. Beleza? Bom. Agora, deixa eu mostrar aqui. Já terminou aqui. Aí, deixa eu mostrar umas coisinhas aqui no computador. Peraí. Só manichinho. Esse aqui é o barão. Fala aí, barão. Fala, barão. Aí, aqui, ó. Mostrando. Exato. Esse aqui é o vídeo do YouTube. Onde tem a montagem do origami, né? Ele aqui. Pelo que tá aqui, é muito difícil de saber o origami. Para, barão. Só um minutinho, barão. Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui. Tá. Aí, barão. Toma. Toma. Aí, beleza. Esse aqui é o cérebro, né? Que a gente falou, né? Tá ali o cérebro ali. Que é a montagem. Esse aqui é o site do grupo Zaragozano. Zaragozano de papiroflexia. Papiroflexia. E a última postagem dele é 14 de maio. Eu fui atrás da... Da... Da do diagrama. E a última... A primeira postagem deles é de 2019. Então, assim, não tem aqui. Não sei o que são. Vamos lá. Esse aqui... É... Só lembrando que a publicação disso aqui foi em 2012. Tá? Então, aí aqui, ó. Começo de 2019. Não tem nada aqui. Aqui é a figura do cérebro que eles quiseram montar naquela hora, né? O cérebro ali é esse aqui. Lembrando aqui o cérebro. Ó. Cérebro. E... Esse aqui é uma forma que... Dá pra gente ver os módulos, né? Que eu fiz um desenhozinho assim. Só pra ter ideia. Porque o módulo é assim, ó. O módulo, né? Ó. Então, esse... Essezinho que tá aqui, ó. Esse que tá aqui. Esse aqui. É esse aqui que tá aqui, ó. É um... São três módulos juntos. Ó. Mas tem uma parte, por exemplo... Aqui, umas pontinhas. Que pode ser assim também. Pode ser alguma coisa assim que foi feito. Inverteu a posição do módulo. Como eu não fiz a montagem. E esse vídeo é só pra atender um pedido de uma amiga. Então, tá aí o módulo, né? Então, me propus só fazer isso. E não montar o cérebro em si. Tá bom? Foi um prazer. Tchau. Tchau. Tchau.